Nós, nós não fomos educados para lidar com segurança pública. As pessoas, a sociedade... Eu disse brasileiro. Brasileiro, não sei se é só brasileiro, não. Eu acho que eu estendo isso para outros países. Mas o brasileiro, ele não tem a ideia de como acionar a polícia. Acionar a polícia está muito distante do normal brasileiro, do brasileiro mediano. O cara que nunca se viu em situação de crise, para ele acionar a polícia é muito difícil. Ele não pensa na polícia, ele não sabe como é formado um policial, ele não sabe como ele tem acesso ao policial. O que as pessoas acham é que aquele camarada ali nasceu pronto, ele está ali, de repente não tem família, não tem nada, não chora, não morre. Mas essa é uma questão importante para a gente conversar, porque até hoje isso não é natural. Não se conversa. Para você lidar com números e dados da segurança pública ainda é muito difícil. Você lida com... Como você explicar para uma pessoa que os indicadores estratégicos, como os indicadores estratégicos de criminalidade são eleitos, como a gente mede o nível de segurança ou de insegurança em determinada... Isso é muito complicado. A pessoa não sabe, não tem noção de como isso possa ser técnico. Eu já pego um gancho até aí, se me permite. Porque a gente tem ali... Quando eu estou dando aula, eu sempre falo para os alunos. Você quer fazer uma pesquisa, fazer um trabalho qualitativo, quantitativo? Você quer números, dados? Vai lá, Infopem, Atos da Violência, Monitor da Violência, que seja. Eu falo para eles, que tem um vínculo com TV, mas tudo bem, dá para você utilizar. E aí, só que ali são números frios, né? Sim. Aconteceu isso. Ocorrência e morte policial. E aí, mas essa ocorrência é o quê? É disparo policial, é disparo... Então, assim, às vezes é tão frio aquilo ali que a gente não consegue... Só que o brasileiro sequer, às vezes... Mas sabe o que você está falando? Você está falando uma coisa que é interessante. É desinteressante... Por que é desinteressante? Porque nós, no Brasil, hoje, em pleno 2024, nós não temos uma equalização e uma transmissão de dados fidedigna. Então, você... Esqueci, eu não, até a palavra que me sumiu aqui agora, mas você não consegue... As cifras negras que a gente não tem... Não, 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 você não consegue... Se você buscar fontes, se você buscar várias fontes, você não tem fontes falando da mesma coisa. E a gente está falando... Eu estou falando aqui do homicídio, né? O homicídio... Você não tem uma fonte fidedigna. Você tem o IPEA dando um dado, você tem o SIM dando um dado, você tem o Fórum Nacional dando um dado, você tem o Ministério da Justiça dando um dado. É a inconsistência, a palavra é essa. A inconsistência desses dados faz com que a pesquisa ou o pesquisador se desmotive, fica desinteressante. Pô, mas qual o dado que eu vou confiar? Qual que está certo? Qual que está certo? Isso é fundamental, porque se você quer estudar alguma coisa, você tem que medir o negócio primeiro e você tem um dado confiável. Então, o Brasil precisa agora, urgente, equalizar os dados, principalmente os indicadores estratégicos, para poder gerar pesquisas mais confiáveis. Porque aí você sai do ideológico, pô. O cara hoje está no ideológico. Ele usa a pesquisa... A favor dele. Ele escolhe o que é a favor dele. Ele torce o número, tortura o... Pô, isso infelizmente é a grande verdade, mas não é só brasileiro não, tá? No cenário mundial. Se você pegar o homicídio no cenário mundial, você vai ver lá os dados da ONU, do escritório da ONU para crimes e... Crimes e morte, por ano, 418 mil assassinatos. E por continente, isso está dividido muito claramente. Mas aí a gente já tem aquele problema que, por exemplo, parte, continente africano e oriente médio, eu não consigo mensurar isso. Não, mas eles têm a mensuração disso. Mas será que é real? Pô, mas aí é que eu estou dizendo. A inconsistência na tabulação desses dados é que gera essa desconfiança. Mas eu estou falando de uma organização que está no nível mundial, que é a ONU, e tem um escritório próprio para isso. Esses números dão conta de aproximadamente... Agora, posso estar errado aqui, mas são 176 mil assassinatos na África, 156 mil nas Américas. E aí, pensa nas Américas, como Estados Unidos, toda América Central e América do Sul. E a gente tem Oceania com 109 mil assassinatos por ano. E aí você tem a Europa com 17 mil assassinatos por ano. Isso é muita discrepância. Você ter nas Américas 156 mil assassinatos na Europa, com a diversidade de cultura, com a diversidade de línguas. Você tem só 17 mil, é muita coisa. É um continente extremamente grande. Extremamente grande. Populoso. Cara, e olha que tem uma influência ali. Você tem influência das guerras atuais, né? Ataques terroristas, às vezes. Mas os ataques terroristas, eles são... Eles computam diferente? Não, não, não. Não computam diferente. Computam por assassinato. Mas esses assassinatos são em torno de... Eles respondem... Não os ataques terroristas só não, tá? Mas o ataque terrorista e as guerras. Por aproximadamente 90 mil assassinatos. As guerras urbanas hoje representam... Os assassinatos em áreas urbanas representam praticamente o triplo da... De área conflagrada. De área conflagrada. A gente está falando aqui de área conflagrada como guerra convencional. Ucrânia, Ucrânia, Rússia, a gente está falando... Guerra convencional. Guerra convencional. Então, guerra instituída realmente. Nossa, é discrepante. É muito discrepante. E aí o olhar para o terrorismo muda, né? Porque o terrorismo tem uma função. Obviamente, a função do terrorismo é espalhar o terror e não se conversa sobre isso. O potencial lesivo que é para a sociedade. Mas as guerras, as nossas, digamos assim, os nossos assassinatos no mundo... E esses, sim, eles têm que ter um olhar. O olhar das forças é para o homicídio, sem dúvida. O olhar das forças é para o terrorismo muda.